Um documento importante para o Estado está sendo discutido por diversas representações municipais, estaduais e do segmento privado. São as diretrizes, metas e programas que serão executadas no turismo. Começou nesta terça-feira a segunda conferência estadual de turismo aqui em Restinga Seca no Recanto Maestro. Autoridades tanto públicas quanto privadas estarão discutindo, debatendo estratégias de desenvolvimento para o setor de turismo. Santa Maria também está presente. A gente também enxerga Santa Maria como o principal portão de entrada da região. Temos uma estrutura importante de aeroporto e somos próximos. Então o turismo tem que ter um olhar regional entre os municípios. Fico muito feliz em ver aqui vários representantes de municípios. Temos desenvolvido roteiros entre os municípios. A gente tem Santa Maria mais Mata, Santa Maria mais Quarta Colônia, tem Santa Maria mais Itaara. Enfim, temos um potencial regional onde as nossas iniciativas podem se fortalecer. E também vimos pós pandemia, a gente monitora os quinais relacionados ao turismo. Nós temos aí um crescimento de faturamento exponencial nos últimos dois anos. São vários os caminhos para que o setor prospere. O objetivo é que cresça o número de empreendimentos e, no final, ele represente uma parcela maior do faturamento do Estado. Eu entendo que o turismo só vai crescer como um todo se nós valorizarmos todas as nossas rotas e todas as nossas regionais. Porque a governança vem das nossas regiões, das nossas regiões do turismo. E também os valores, os produtos, vêm das nossas rotas, de cada ponto do turismo. Então, desde o início, o governador me pediu que eu pudesse realmente explorar todos os valores nos 497 municípios e hoje são 28 regiões turísticas que nós temos e mais de 400 rotas. Os apontamentos desta conferência ajudarão a construir o novo plano diretor de turismo do Rio Grande do Sul. O último foi escrito há 10 anos atrás. Porque nós vamos elaborar o nosso estatuto, a nossa constituição, aonde o poder público atua em consonância com o investidor, em consonância com o poder público, em consonância com a natureza, em consonância com os recursos que nós temos no turismo. E para que com esse conhecimento a gente possa investir no lugar certo para nós dobrar o nosso PIB do turismo, que hoje é de 4%.